Música Bom, aproximamos-nos da parte final desta nossa introdução genérica à arqueologia falando daquilo que se pode chamar a arqueologia de campo e muitos poderão mesmo colocar a questão porque não ter começado antes porque não ter começado imediatamente por falar nos métodos de arqueologia no terreno porque afinal é essa a impressão comum que se tem da arqueologia que é um trabalho de campo e portanto é no campo que se procumpre toda a metodologia arqueológica Ora, isso como se viu já pelas sessões anteriores todas não é exatamente assim diria que antes pelo contrário em certo sentido mas seja como for a arqueologia de campo evidentemente que é muito importante e hoje e na próxima sessão falaremos da prospeção arqueológica deixando depois para as seguintes a escavação arqueológica A questão da arqueologia de campo é de facto central em arqueologia de tal modo que um dos mais clássicos manuais de arqueologia que é o Arqueologia de Campo ou Arqueologia from the Earth, Sir Mortimer Wheeler começa precisamente por dizer que a moderna arqueologia pode reduzir-se à expressão arqueologia de campo portanto não há dúvida que a arqueologia não é um saber livrejo, um saber de arquivo que se cumpre totalmente enquanto método, enquanto saber, enquanto forma de aproximação ao passado em arquivo Todavia podem-se fazer trabalhos arqueológicos plenos em arquivo, em biblioteca nos museus analisando coleções que estão guardadas nos museus e também no campo sem que isso implique a escavação arqueológica é bem isso que vamos falar hoje e na próxima sessão De resto, nós se estivéssemos numa aproximação mais desenvolvida a esta temática teríamos que começar ao abordar a problemática da arqueologia no terreno teríamos que começar por referir questões de fundo questões que eu diria de ordem ética e depois legal também mas sobretudo ética, que são os fins e os meios as questões legais, patrimoniais e científicas vêm até, diria que depois, primeiro de tudo são as questões éticas quando pensamos em fazer trabalho de campo temos que refletir muito bem sobre o passo que vamos dar sobretudo se a se tratar de uma escavação arqueológica porque como veremos, a escavação arqueológica é sempre destrutiva por muito bons que sejam os métodos que usemos por exemplar que seja o nosso comportamento na escavação arqueológica é fatal que gerações futuras recriminarão o trabalho de escavação que fizemos hoje como nós, em relação às do passado, as recriminamos, entre aspas, claro, esta recriminação porque, dizendo que se fosse com os métodos que possuímos atualmente uma escavação feita há 50 anos poderia ter obtido muito mais elementos o mesmo dirão de nós no futuro seguramente e temos de ter consciência disso ninguém pode voltar a fazer uma escavação que um determinado arqueólogo entendeu fazer num momento é como as páginas de um livro que vão rasgando à medida que se lê e deitam fora, esvoaçam quando tomam-se alguns apontamentos e no final já não há livro portanto, este caráter destrutivo da escavação arqueológica leva a que haja uma exigência ética muito especial da parte dos arqueólogos e que tanto quanto possível se possa substituir a escavação por outras metodologias alternativas seja de gabinete, seja de terreno que não impliquem esse caráter destrutivo das fontes e depois, evidentemente, uma vez que há toda esta questão a ter presente em praticamente todos os países do mundo há uma ordem legal absolutamente estrita como o nosso país que obriga a que qualquer escavação arqueológica seja precedida de pedido de autorização e que só pessoas habilitadas para o efeito a possam realizar portanto, estes são questões de fundo que certamente poderíamos desenvolver mais mas que eu não queria deixar de referir antes de passar a aspectos práticos do trabalho de campo em arqueologia Falemos então de prospeção arqueológica e hoje vamos falar de um conjunto ou dar exemplos de um conjunto de operações de prospeção arqueológica até à identificação de sítios arqueológicos mas não se pense que com este conjunto de operações que hoje podemos referir até à identificação de sítios arqueológicos se esgota as atividades ou a função as finalidades da prospeção em arqueologia existe prospeção arqueológica continua a haver prospeção arqueológica já nos sítios arqueológicos depois deles identificados falaremos disso na próxima sessão mas e também é um erro pensar-se que a prospeção arqueológica é uma etapa intermédia visando descobrir sítios detectar sítios arqueológicos para depois os escavar nada disso a prospeção arqueológica pode e deve em muitos casos se constituir-se como um fim em si mesmo não suponda-se a passagem para qualquer tipo de escavação arqueológica há inúmeros e inúmeros trabalhos de investigação acrescentamento de conhecimentos ao nosso passado ou à percepção que temos do passado só baseado em trabalhos de prospeção arqueológica e sem escavação e vamos ver alguns exemplos hoje tanto quanto possível no que diz respeito a esta fase da prospeção arqueológica sem a detecção de sítios ou visando a detecção de sítios arqueológicos nós temos que distinguir duas grandes etapas ou dois grandes domínios primeiro até chegar à identificação de sítios e depois da identificação de sítios a prospeção de que falaremos portanto na próxima sessão como acabei de dizer hoje falamos então da primeira fase prospeção até a identificação de sítios em gabinete cá está prospeção arqueológica ou trabalho de campo em gabinete brincando um bocadinho com as palavras e prospeção arqueológica no campo sim mas em voo e ao nível do solo quanto à prospeção arqueológica em gabinete é aquilo que nós costumamos muitas vezes chamar de operações prévias a recolha documental a toponímia a análise cartográfica mais desenvolvidamente quando se fala nestes vários domínios a análise das explorações anteriores dos inventários daquilo que possa já existir feito sobre a área que nos interessa prospectar até inclusive anteriores prospeções arqueológicas já realizadas ou os inventários patrimoniais as persistências dos mitos das crenças e das lendas o efabulário popular na região que queremos observar a toponímia a designação locativa dos lugares e tanto a toponímia propriamente dita aquela que vem registrada em cartas em mapas em plantas como a microtoponímia que é muito mais do que a toponímia ou seja toda a imensidade de designações de topónimos locativos que o povo tem no limite para uma pedra para um caminho para uma curva do terreno e que não se vêem sequer registadas em nenhumas cartas e que também são fontes informativas muito importantes para a arqueologia a onomástica e a antroponímia a panteonímia o nome das divindades tudo isto são são informações são elementos de informação importantes para a prospeção arqueológica repare-se que em nenhum país e mais a mais num país de longa história e contínua história de continuidade histórica como o nosso desde a pré-história até hoje os nomes das terras os nomes dos lugares os nomes das pequenas reentrâncias do terreno das cavidades aqui ou acolá não são gratuitos resultam de observações feitas pelo povo ao longo dos muitos milénios e em muitos casos dão conta de presenças humanas anteriores quando nós encontramos um topónimo que diz da Moura cova da Moura por exemplo isso normalmente significa alguma presença antiga não necessariamente o tempo dos ditos Mouros ou muçulmanos ou islâmicos não porque o povo condensa tudo nos Mouros que é o outro não somos os nós o outro num só presente histórico podem ser dos pré-históricos podem ser dos romanos e ser chamados popularmente no topónimo como dos Mouros depois há uma riqueza imensa vocabulário toponímica para designar determinado tipo de evidências que nós sabemos que são fatalmente ou quase 100% pré-históricas por exemplo os Dómenos ou Antas podem se chamar Antas como eu querei dizer mas também Naves Orcas e conforme as regiões do país um ou outro destes topónimos é mais usado e significa monumento megalítico e os Castros também enfim um conjunto imenso de designações a que temos de estar atentos fazer o levantamento disso antes de iniciar eventuais trabalhos de terreno depois há nós as fontes escritas impressas depois as iconográficas as fotografias já há o tempo da fotografia mas os desenhos as gravuras antigas os relatos etnográficos aquilo que o povo conta sobre a presença de testemunhos antigos na zona que queremos observar quanto às fontes escritas elas podem ser divididas em manuscritas impressas digitais ainda outras formas de classificar as fontes escritas é considerá-las generalistas ou de especialidade periódicas não periódicas depois há uma imensidade de fontes que qualquer estudante universitário a procurar fazer uma tese sabe bem que tem que investigar as revistas as datas as monográficas as coleções as monografias avulsas as homenagens as coletâneas os repertórios quanto à cartografia que é um assunto particularmente relevante e eu queria dedicar alguma atenção mesmo que muito sinteticamente muitas vezes tem-se a ideia que a cartografia que nós as mapas cartas e plantas que são simplesmente instrumentos para nós nos orientarmos no terreno nada disso a cartografia é uma ferramenta poderosíssima para a arqueologia para a prospeção arqueológica e não se limita a essa função de assinalar nós nos perdermos no terreno ou de localizar qualquer sítio arqueológico no mapa nada disso é muito mais complexo e sofisticado e interessante do que isso em primeiro lugar nós temos que considerar que a diferença entre cartas mapas e plantas tem muito a ver com a escala e a escala desde logo já é um conceito que importaria desenvolver mas normalmente dependendo dos países utilizo o exemplo do nosso país nós consideramos mapas as representações cartográficas que vão até digamos na ordem de um milhão de um para um milhão quer dizer portanto de pouco pormenor consideramos as plantas representações cartográficas já de maior pormenor tipicamente entre um para cem milhão e um para vinte e cinco milhão e as plantas já representações cartográficas de extremo pormenor no limite um terreno apenas tudo isso estamos a falar de escalas na ordem de um para cinco milhão um para dois milhão um para milhão até muitas vezes chamam estas plantas as plantas cadastrais porque são a forma mais pormenorizada de dar conta do cadastro nacional que de resto não está feito para todo o país as cartas impressas nas escalas que eu acabei de dizer entre um para vinte e cinco milhão e um para cem milhão elas podem ser cartas básicas que no fundo dão conta genericamente dos vários elementos que uma carta deve conter curvas de nível caminhos direções localidades elementos também do coberto vegetal embora basicamente enfim e depois as cartografias temáticas as cartas temáticas como a carta de solos ou a carta agrícola ou a carta geológica esta cartografia temática pode ser analítica ou sintética as cartas podem ser só planimétricas e representar portanto planimetria ou podem ser altimétricas contendo também a planimetria planimétricas e altimétricas portanto toda a cartografia a ciência da cartografia que importaria como digo desenvolver mas não há possibilidade neste resumo para isso baseia-se em conhecimentos no limite da astronomia depois da geodesia da cartografia e da topografia são sucessivos patamares de aproximação até ao trabalho prático do terreno que é o do topógrafo e o da topografia a questão da escala que há pouco já referia é essencial porque há que distinguir entre distâncias reais distâncias naturais e distâncias cartográficas as distâncias reais são aquelas que temos que procurar efetivamente no terreno para ligar um ponto A com um ponto B as distâncias naturais que são aquelas que verdadeiramente interessam na relação de escala são chamadas distâncias de voo de pássaro em linha reta quanto um pássaro a distância que mediria entre o ponto A e B percorrido em linha reta e na horizontal por um pássaro vamos chamar-lhe assim e a distância cartográfica é aquela que na carta mesmo é representada ora a relação entre distância natural e distância cartográfica é o que nós chamamos de escala depois a análise da cartografia ganha muito tendo presente leis da observação cartográfica entre as quais por exemplo as celdas chamadas leis de Brisson a análise do relevo das formas simples das formas compostas do relevo tudo isto são ferramentas poderosas para o trabalho de arqueologia por exemplo a capacidade de observação e transposição do relevo real que aqui se vê em cima duas colinas representadas em baixo em curvas de nível aqui distantes aqui temos ainda uma referência às escalas como dizia há pouco desde os mapas a um para um milhão até às plantas topográficas no limite de um para um mil e em baixo o resumo da relação cartográfica e reparem que aqui temos já uma forma de representar a escala a forma numérica em que se põe em primeiro lugar o número o 1 quanto uma certa unidade real no terreno 1 centímetro 1 metro 1 quilómetro foi reduzido quantas vezes foi reduzido para caber na carta ou no mapa ou na planta que temos perante nós e lê-se para 1 para 400 mil 1 para 1 milhão 1 para 5 mil etc a análise das curvas de nível por exemplo é muito importante para um arqueólogo para saber as condições naturais de fortificação de defesa natural de um povoado por hipótese quanto mais próximas entre si estão as curvas de nível mais inclinada é o documento evidentemente a ponto de poder haver situações com representação cartográfica própria de escarpa em que as curvas de nível se subpõem no mesmo ponto quer dizer que é uma vertical de uma escarpa depois as formas básicas de relevo uma a chamada linha de separação de águas ou linha de festo que é vamos falar de uma forma simples portanto digamos o alto de uma colina ou de uma vertente a linha a partir da qual a água chovendo escorre para um lado e para o outro e se afasta desse ponto portanto de separação de águas depois o contrário o val a linha de junção de águas portanto são estas duas formas básicas a linha de separação de águas e a linha de junção de águas que constituem todo o relevo depois compositamente complexo constituindo por exemplo sucessões de linhas de separação de águas e portanto uma comieira e um conjunto de vales enfim aqui está uma representação de várias linhas de festo de vários vales já na realidade do terreno dando origem também a formas típicas ou colina ou o colo o gargão indo ao local com urbanizações que se construíram à volta com florestas artificiais plantadas por ação humana que se construíram estando no local podemos não ver a linha de visibilidade que existe enquanto que na carta podemos ver com todo o rigor e segurança a questão das escalas que já referi já falei nas questões das grandezas das escalas que elas podem ser grandes médias e pequenas e reparem que isto tem a ver com o número com a tal grandeza numérica as escalas podem ser representadas numericamente ou gráficas como está aqui em baixo neste caso até é muito interessante porque é uma escala gráfica com talão o que permite através do sistema do Nónio ter uma maior precisão na análise das distâncias numa qualquer cada os sistemas de referenciação geográfica como é que nós referenciamos pontos como é que as próprias cartas sobretudo as cartas técnicas mais militares ou geográficas nos apresentam referenciação geográfica bom eles fundamentam-se em conhecimentos da astronomia da geodosia da cartografia como eu indiquei e depois há o conceito das coordenadas cartesianas que no fundo são duas linhas perpendiculares entre si que correndo ao longo de dois eixos perpendiculares entre si nos permitem pelo cruzamento das duas linhas situar qualquer lado tradicionalmente os sistemas de coordenadas que nós usámos e continuamos a usar mas os mais antigos são chamadas coordenadas geográficas que podem ser tanto nacionais tendo como DATUM DATUM é um conceito geográfico de nível ponto de origem o Observatório Astronómico da Ajuda em Lisboa ou as coordenadas geográficas com um DATUM internacional que normalmente é considerado o Observatório Astronómico de Londres em Greenwich este é um sistema que dá origem ao conceito de latitudes e longitudes depois outros sistemas de coordenadas são chamadas coordenadas geográficas ou retangulares perdão geográficas não retangulares cartesianas retangulares que também aqui há sistemas com base nacionais com base no DATUM de Lisboa que já indiquei ou com base no DATUM de Vila de Rei que é o centro geográfico do país ou com base no DATUM de um DATUM digamos teórico apenas situado no mar de tal modo que todo o território nacional esteja incluído no mesmo quadrante é o chamado sistema de meridanas e paralelas que foi usado durante muito tempo por exemplo em termos militares hoje já não tanto porque se evoluiu para um sistema ainda mais globais não nacionais internacionais o UTM e o GPS o UTM que é a sigla para Universal Transverso Mercator e GPS para Global Positioning System reparem aqui tem um sistema de UTM mundial ele foi desenvolvido primeiro para fins militares depois foi aplicado também em todas as finalidades civis e todo o mundo no fundo é dividido em retângulos de modo a que com letra com sistema alfanumérico de modo a que nós podemos posicionar qualquer ponto no mundo dentro de um sistema que é em Portugal o sistema nacional começou por ter como centro do datum aquele ponto que é ali o cruzamento no centro do país que é a PC que é a Vila de Rei o vértice geográfico da Melrissa que é o centro geodésico do país mas verificou-se rapidamente que se utilizasse aquele centro geodésico havia quatro quadrantes e havia a possibilidade de termos números negativos acima de zero e abaixo de zero e tudo isso criava confusões de maneira que os militares mesmo adotaram depois um outro datum que é o tal que está situado 300 km para sul e 200 km para o oeste do ponto central de Vila do Rei o que já dá no oceano e inclui todo o país num só quadro aqui a partir deste sistema deste quadrante o TM em que todo constrói-se esta rede de divisões sucessivas como matrioscas sucessivas que no limite dá origem a esta numeração que vai até mais de 600 que se vê na imagem mais pequena aqui 401A 402 403 1A é só porque é um cantinho de uma carta é um desduramento a 401 402 403 404 405 vai até mais de 600 em Vila Real de Santo António e que é a divisão do país segundo o sistema de cartas de cartografia com base neste sistema UTM utilizado por todas as entidades cartográficas do país na origem militar e que depois juntando-se através de como digo de matrioscas sucessivas conduz a que 4 cartas dessas por exemplo na imagem que está projetada 416 17 30 e 31 juntas e mais as outras todas digamos perdão repito desde o 401A até ao 443 temos a carta 34 e depois os 4 de cima do canto esquerdo seriam que 34A do canto direito 34B as do 4 debaixo do canto esquerdo 34C e depois 34D bom é um sistema que quem quiser pode estudar em maior detalhe mas que permite em sucessivas divisões cada vez maiores ter a numeração de todo o sistema cartográfico do país a qualquer escala hoje em dia isto é um pouco tudo para a história para muitos dos jovens porque nem ligam estas coisas embora como na navegação é sempre importante saber navegar pelas estrelas para além de ter o GPS e também em arqueologia nós temos que saber os fundamentos da cartografia até por o que isso tem de importância para os estudos que fazemos da arqueologia de campo embora na prática podemos usar para posicionar a qualquer lugar hoje em dia os sistemas de GPS que até são acessíveis através dos nossos telemóveis portanto é uma remissão direta para redes de satélites e não para os vértices o sistema de vértices geodésicos que temos implantados no terreno os quais por sua vez metem para tal UTM nos trabalhos arqueológicos com frequência quer a localização é dada quer por coordenadas geográficas quer por coordenadas retangulares ou UTM ou GPS se quiser e podem aparecer coisas como isto latitude graus minutos segundos longitude graus minutos segundos como aqui se vê nesta localização ou ainda nesta mas aqui já temos também depois outros sistemas como aqui por exemplo aqui exatamente neste sítio arqueológico já de Manta ante o torreio da Murta já as coordenadas são apresentadas segundo o sistema UTM de meridiano e paralelo e mais tarde encontraremos os sistemas de GPS ou os dois aqui neste sítio arqueológico por exemplo o monumento sistóide da Capelinha 2 é dado o autor deu a localização quer pelo sistema de coordenadas militares quer pelo sistema de coordenadas geográficas com o Dátum de Lisboa hoje na internet nós possuímos imensos recursos até inclusive para a possibilidade de descarregar diretamente da internet pagando ou não pagando conforme os casos debaixo do mote que é chamado GIS os sistemas de informação geográfica que fazem com que cada carta e aqui continuamos a ver imagens dos sistemas de divisão do país em cartas e dos diferentes tipos de cartas cartas de especialidade dizia eu cada carta pode ser decomposta em layers em fatias em níveis e podemos isolar só a rede hidrográfica só a orografia só o suporte geológico etc e fazer as combinações que quisermos entre cada layer ou fatia e isso evidentemente também aumentou muito a capacidade informativa desta ferramenta aqui temos uma carta geológica de última geração em que se vê não só a representação geológica reparem que as cores são muito elucidativas para quem está aplicado a lidar com cartas geológicas vemos toda aquela zona ali de Lisboa com cores mais avermelhadas significam terrenos mais antigos até de origem vulcânica e de época geológica mais antiga como se vê depois nas cunas reticais também mais para baixo as cores mais intensas e depois vemos aqui na margem sul do TES na zona sul do TES o amarelo o cinzento que são tudo formações mais recentes no caso das cinzentas até já contemporâneas da existência humana portanto do clistocénico e a das muito claras e ainda muito claras do holocénico portanto os períodos já da chamada que vem do neolítico até ao presente aqui temos o pormenor da carta anterior com a chamada colímpia geológica ou litostratigráfica reparem aqui também as legendas em detalhe estas cores como eu dizia há pouco os amarelos e os cinzentos são as dos períodos geológicos mais recentes em partes já contemporâneos da humanidade a escala de que falei antes também os perfis geológicos onde se notam por exemplo as falhas geológicas onde se assinalam as falhas geológicas e reparem aqui uma outra representação neste caso em Montargil de um pormenor de uma carta geológica onde não só temos essas formações cinzentas e amareladas que são plioquaternárias e portanto mais recentes com maior possibilidade de encontrar vestígios por exemplo do paleolítico como temos depois zonas extremamente complexas de rochas ígneas ou de rochas metamórficas onde outro tipo de recursos minais se pode esperar esta análise da cartografia e da especialidade dos sistemas espaciais é fonte de uma imensa bibliografia e de especialidades na arqueologia reparem uma das mais interessantes especialidades da arqueologia é chamada arqueologia espacial ou territorial de que já falei numa sessão anterior mas que aqui volto a referir reparem que nós entre um sistema uniforme geométrico de distribuição por exemplo de povoamento que se vê aqui na imagem de baixo que se chamou uniforme ou digamos aleatório random até organizado em núcleos nós temos muitas possibilidades de povoamento humano do território e normalmente existe sempre alguma racionalidade própria de cada época na forma como a humanidade foi ocupando os grupos humanos foram ocupando um determinado território há diferentes tipos de análise que se podem fazer para procurar encontrar essa racionalidade subjacente ao povoamento aos padrões de povoamento podem ser por exemplo a análise dos polígonos de Tinson como aqui aplicado a alcarias islâmicas de Granada ou outro que já falei antes a análise da visibilidade de monumentos megalíticos na Serra Morena em Espanha neste caso e reparem a partir da cartografia nós podemos saber exatamente para aqueles vários monumentos qual a boa média má visibilidade ou a ausência total de visibilidade não é preciso ir ao terreno e há muitos estudos que se podem como imaginam por exemplo povoados castos que se podem fazer a partir destas análises sem ter que fazer escavações nem sequer ter que ir ao terreno continuamos a ver outros tipos de análises da arqueologia espacial como as áreas de captação de um sítio que dão origem ou de forma mais elementar a círculos quais perfeitos a partir de um local qual a zona em que se podiam obter recursos ou se quisermos introduzir fatores de correção como a altura a distância a natureza dos solos da origem formas de círculos imperfeitos formas que são digamos calibradas em função por exemplo da vertente da inclinação não é a mesma coisa percorrer 10 km entre um terreno à direita ou numa vertente de uma montanha enfim portanto tudo isto são ferramentas da chamada arqueologia espacial de que dispomos agora vamos para o terreno andamos no terreno à procura de sítios arqueológicos a fazer prospeção arqueológica no terreno o que temos que pensar ao nível do solo ou não não primeiro aqui vou apresentar primeiro um conjunto de tarefas são o que podemos pensar de prospeção arqueológica ao nível do solo a prospeção sistemática e de acordo quase como se estivesse a andar num trabalho de mundo ou num trabalho agrícola com uma equipa que procura tanto quanto possível prospectar com o mesmo grau de exaustividade e sistematicamente uma certa área também se podem realizar ou em conceito ou materializar no terreno quadrícolas para se ter digamos a convicção ou a certeza de que se percorreu o terreno com o mesmo grau de exaustividade o que não é coisa fácil deve-se dizer e o que é que nós aqui podíamos considerar como metodologias para o trabalho de campo ao nível do solo a prospeção pode ser sistemática ou por amostragem podemos procurar uma área toda ou selecionar áreas amostragens dentro de uma área geográfica como zonas de amostragem pode ser com finalidades patrimoniais ou de investigação fundamental e depois evidentemente deve ter de ser acompanhada precedida primeiro e depois acompanhada por inquérito oral e no que diz respeito à observação do solo uma observação dentro de relevos de suportes geológicos da vegetação da fauna das vias de comunicação de outros alinhamentos de outros detalhes como recheiros grutas etc se existe ou não por exemplo diz-se mas a vegetação interessa a fauna interessa assim tanto nós observarmos a fauna atual para sim reparem-se eu nunca me esqueço de exemplos como foram dados pelos investigadores por exemplo em Muge dizendo que em meados do século XX durante no início meados desde que no final do século XIX foram descobertos os concheiros de Muge desde Carlos Ribeiro portanto verificou-se que um determinado tipo perdão um exemplo apenas um determinado tipo de erva muito raro naquela zona do Ribatejo era muito viçosa e crescia em tufos muito frondosos em certos locais que locais? onde havia concheiros por baixo porque eram plantas que se dão muito bem com o carbonato de cálcio ora a imensa quantidade de conchas em decomposição no subsolo fazia com que houvesse um micro composição química naquela zona que fazia com que essas plantas estivessem desenvolvendo muito ali ora passou a ser um guia orientador para descobrir novos concheiros tal como os coelhos que traziam à superfície ao fazer tocas restos de conchas partidas e portanto tudo isso tem que se observar a lógica organizativa das vias de comunicação antigas é muito importante também para poder encontrar por exemplo estruturas romanas ligadas às vias as estações de mudança de cavalo as estalagens etc e depois finalmente temos a arqueologia a perspectiva arqueológica no campo mas em voo em avião ou por outros meios para além do avião que hoje dispomos com facilidade e por satélite mais ainda mais afastada a chamada detecção por avião isso dá origem a este tipo de imagens que são fotográficas e depois podem ser traduzidas em cartografia reparem que temos uma imagem de um canal de regularização de um rio e do curso original desse mesmo rio meandrando numa polícia um elemento muito importante ter em conta na fotografia e da sua importância da fotografia aérea é a estereoscopia é possível através da sobreposição dos chamados pares estereoscópicos duas fotografias que cubram a mesma região ter uma leitura tridimensional e volumétrica reparem que nós não vimos mas se tivéssemos o aparelho adequado estas duas imagens que são quase iguais mas são ligeiramente diferentes foram tiradas no voo em momentos diferentes do voo do mesmo vulcão da mesma chamina vulcânica se tivéssemos com o aparelho adequado que é o chamado estereoscópio veríamos isto em relevo aqui estão dois estereoscópicos ambos antigos um mais complexo de gabinete e o outro que qualquer arqueólogo deve possuir ou próprio possui que é o estereoscópio de bolso que nós podemos andar com ele no terreno ter os levantamentos estereoscópicos de uma zona como são aqui em baixo as fotografias os pares estereoscópicos de uma zona e colocando mesmo no campo em qualquer local aquelas lentes sobre as cartas e com digamos cansando um pouco a vista há que reconhecer conseguimos ver a possibilidade de ver em relevo quer fotograficamente quer à vista desarmada em voo é muito importante para nos dar conta de existências no subsolo por exemplo aqui está um esquema que mostra isso se no subsolo existe um muro que torna muito raquítico a cobertura de terra por cima o milho o trigo o que quer que seja de revestimento herbáceo de ervas que se desenvolve por cima há de ser mais raquítico a cor há de ser menos verde menos viçosa ao contrário se no subsolo há valas profundas há fosses de muralhas há sepulturas há o que quer que seja as raízes podem crescer mais o que está a crescer acima também vai crescer mais e vai ser mais viçoso mais verde ora isto é visível dificilmente ao nível do solo mas é muito assinalado em voo que temos a mesma coisa mostrada com o esquema e reparem imagens de voo algumas como esta preto e branco natural a fotografia natural que se pode obter em que é muito evidente no subsolo a existência de estruturas enterradas que ao nível do solo provavelmente nunca as detectaríamos não as iríamos encontrar e também a mesma coisa nas imagens de cores do lado direito nós podemos para estas imagens utilizar já também não só a zona visível do espectro luminoso aquela que nós vimos como a zona invisível do espectro luminoso para nós o infravermelho ultravioleta e portanto assim alcançar mais detalhe ainda e mais cromático na identificação de estruturas enterradas finalmente temos a chamada de detecção por satélite portanto também através do satélite neste momento já se pode alcançar muito detalhe ao nível do sol da terra e por exemplo se houver numa zona vamos supor porque é um exemplo de reais no Egito numa zona desértica uma câmara funerária enterrada é possível através da tonalidade da luz do espectro luminoso refletido um satélite detectar a existência no subsolo e provavelmente até a profundidades consideráveis dessa câmara funerária desse oco ou desse elemento mais úmido ou diferente das areias envolventes bom aqui temos então um resumo que hoje ficamos por aqui de trabalhos de prospeção arqueológica ainda antes de detectar sítios e até em muitos casos evitando depois escavar sítios propriamente ditos eeeh eeeh Obrigado.